O fim de semana foi de muito trabalho para os amantes de cães adestrados. Nos municípios de Sapiranga e também aqui em Gramado, foi realizado o treinão do K9. O evento promoveu a integração dos canis da Polícia Civil, Brigada Militar, Superintendência dos Serviços Penitenciários e Adestradores Particulares. A Polícia Civil, agora que ela está colocando mais cães em trabalho, temos a Delegacia de Sapiranga, que foi uma das pioneiras aqui na região em ter cães de trabalho para a função de busca de drogas, de armas, em busca de pessoas. Então, depois dali, outras delegacias já adquiriram cães também, também tem cães de treinamento. E eu lembro agora, a gente tem, a polícia tem na Delegacia de Cidreira, tem cães trabalhando lá. Delegacia do Adraco, do Cassilo, tem cães trabalhando. Erexim tem cães trabalhando. Em Adraco, São Leopoldo tem cães trabalhando. Então, de vista que o trabalho facilita ou ajuda muito os policiais, então isso está se tornando mais comum o uso do cão. O treinamento é de muita importância para a segurança pública, pois aprimoram as técnicas dos cães de polícia, tornando-os controlados e obedientes. No dia a dia, eles auxiliam na busca de narcósticos, armas, pessoas desaparecidas, capturas de suspeitos e na proteção dos policiais. A vez que foram implantados os cães na Delegacia de Sapiranga, há quatro anos atrás, as demandas que eles recebem, onde eles comprem mandados de... comprem mandados junto com os policiais, a importância que, vamos dizer assim, acelera o trabalho dos policiais. Vamos dizer assim, antigamente, quando se fazia o mandado, às vezes em uma casa, tu levava tipo 40 minutos. Hoje é questão de 10 minutos, 15 minutos, tu passa um cachorro dentro de uma casa e ele já detecta se tem alguma coisa ou não, que facilita bastante. e os policiais ganham em agilidade, então, vamos dizer assim, ganha em tempo de trabalho, em vez de... a polícia vem aqui, faz uma vistoria nessa casa, que assim já vai embora, então já está pronta para outra, então a gente consegue liberar mais rápido os policiais com a ajuda do cão, na parte de faro, que é o que a Polícia Civil mais lhesa. O principal objetivo foi de aprimorar as técnicas dos cães, e isso só é possível com muito treinamento. Trabalhamos os drives, trabalhamos o comportamento, estabilidade mental. Não adianta não ter um indivíduo desequilibrado. Cão de proteção, cão de guarda, não é cão que só executa a mordida, que tem que estar matando, tem que estar mordendo pessoas. A gente gera emoções, por que a gente usa essas ferramentas? Para gerar emoção, aumentar a potência da emoção, temos os estímulos, batemos chicote, fazemos barulho, gritamos, largamos bombinha, para ver se o indivíduo não vai refugar. Não é para expor a integridade física, tanto física ou mental do indivíduo. Ele passou bem pelos testes. Primeiro, dentro do drive, deu obediência, teve controle, trocou as posições, viemos para o drive de defesa, trabalhando uma defesa alta, quase chegando já em uma agressão, saímos daqui, desligou o drive de defesa, desligou a agressão, jogamos um protocolo de treinamento de cães de detecção, que é o que? Tampagem de um odor específico. Esse odor específico, num processo de formação. Uma caixa aberta, depois uma caixa fechada, onde o indivíduo tem que pensar, eu ganhava sempre uma recompensa aqui, e não está. Onde eu vou procurar? Onde a gente vai conseguir encontrar nesse cão, a motivação, e quanto mais tiver emoção, mais vai ter motivação para ele realizar as buscas. Por que a gente diz que a proteção potencializa? Porque faz o indivíduo realmente pensar, tem que executar. Saímos daqui, já fizemos um trabalho de mesa, onde ficamos um pouquinho prejudicados da altura, a gente vai melhorar isso. Enquanto ele der uma mordida, uma carguinha, teve um pouquinho de erro da nossa parte, porque ele não está pronto para o brinquedo ficar em cima, então a gente tem que saber disso. Dentro de uma técnica, de um protocolo de formação, necessita-se de mais prática, realizar mais treinamento. Mas espero que seja mais seguido.